E agora a gente fala um pouco sobre os hábitos de consumo dos brasileiros. Enquanto a venda de veículos novos teve queda, a de seminovos está a todo vapor. Olha, registrou aumento de 22% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Lançamentos de carros não faltam, mas sentir o cheirinho de veículo novo ultimamente é para poucos. Cláudio já está de olho no seminovo dele e nas vantagens que vai ter. As vantagens que eu vejo nos carros seminovos, em primeiro lugar é o preço. E o segundo é que os carros já vêm amaciados e hoje também os carros seminovos têm garantia. Segundo a Associação das Concessionárias, nos primeiros quatro meses de 2017, a venda de automóveis zero quilômetro teve queda de quase 3% no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano passado. Quem voltar um pouquinho no calendário vai perceber que os números são ainda mais críticos. Em cinco anos, a diminuição foi de 32%. Um novo carro não precisa ser necessariamente um carro novo. Pelo menos o mercado de seminovos está a todo vapor. Nos quatro primeiros meses deste ano, houve aumento de 22% nas vendas, em comparação com o mesmo período de 2016. Esta concessionária, que vendia em média dois veículos novos para cada seminovo, viu a realidade ficar bem diferente neste ano, principalmente depois de retomar a estratégia de troca com troco. Se eu comparar o período do ano passado, de 2016, com o período de 2017, eu tive um aumento de mais de 60% em vendas de seminovo. 2017 promete e com certeza vai ser um dos melhores anos para o ramo de veículos. Quem aproveitou essa promoção foi Felipe. Ele trocou o carro e ainda pegou 10 mil de troco. Dinheiro muito bem-vindo. Esse dinheiro vai vir para o nascimento do meu filho, que já vai nascer em julho e eu precisava do dinheiro do parto. Então, eu utilizei a troca para pegar esse dinheiro para o meu filho. E com o aumento da frota de carros usados, oficinas e lojas de autopeças também estão lucrando. O proprietário do carro, quando ele vai vender um carro, ele acaba gastando um pouco, comprando algumas peças para fazer uma manutenção e entregar o carro em ordem. Por outro lado, quem compra o carro semi-novo também traz o carro para ou estar instalando um acessório ou gastando, fazendo uma outra manutenção acima para deixar o carro do gosto de quem está comprando, do comprador. Obrigado. Obrigado.